Aceita um café meus amigos? Sejam bem-vindos para mais esse vídeo, a pedido de vocês mesmo, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês meus principais estojos e isca que eu utilizo nas minhas pescarias de robalo no meu conjuntinho ultralight, pescaria de barranco. De caiaque também eu utilizo as mesmas iscas, mas como agora estou sem caiaque, estou pescando muito mais de barranco, onde eu mostro pescarias acessíveis que todo mundo pode fazer, onde não precisa ter uma embarcação para pegar muito peixe, e sim o material certo e as iscas certas. Vamos lá, vou mostrar um detalhe para vocês cada estojo. Meu primeiro estojo pequeninho aqui, ele é de Micro Jumping Jigs meus amigos, tem duas partes, está vendo? Aqui que eu coloco meus Micro Jumping Jigs e olha que interessante, tem um modelo Slow, cores variadas, está vendo? E onde que eu aplico esse Micro Jumping Jigs Slow pessoal? Justamente naqueles dias que o peixe está bem manhoso, o robalo está bem manhoso, não quer bater em nada. O Slow, ele tem um diferencial em comparação aos outros Micro Jumping Jigs, ou seja, você pode trabalhar ele como Micro Jumping Jigs normal, mas o diferencial dele é que tem um trabalho que você consegue aplicar nele que é o seguinte, você dá uma pendocada, afrouxa toda a linha. Ao afrouxar toda a linha, o jig desce no fundo do rio assim, sambando, para lá e para cá, demorando mais, tem um delay de tempo maior e possibilitando o peixe conseguir atacar o Micro Slow. Então, ele é utilizado justamente naquele jeito que o peixe está bem manhoso e com esse trabalho, dá um toque firme para cima, afrouxa toda a linha. Ao afrouxar toda a linha, ele vem fazendo o trabalho dele, como se fosse uma folha, quando cai uma árvore, vem sambando assim, então é a mesma coisa, vem até bater no fundo. Olha que cor fantástica, pessoal. Para roubar, olha essa corzinha aqui, azul, prateado, excelente. Rosinha, né? Fantástico, holográfico. Tem uma outra cor também que eu utilizo. Olha, essa corzinha dourada para água suja, meus amigos, excelente. Então, Micro Slow, tá? Essas cores aqui. Inclusive, esses Micro Slow, eu comprei na China, tá? No Express, um preço super acessível, um ótimo acabamento. Perfeita isso, é perfeitas. Temos também, ah, lembrando, é de 5,5 gramas, tá? O peso desse Slow aqui. Temos também, um modelo Pindoca, tá vendo? Esse aqui é de 3,5 gramas, ó. Temos também, de 5,5 gramas também, meus amigos, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, 5,5 gramas. Tá dando foco aí? Que tu grava com o celular, que eu tô sem câmera, né? Aí, ó. E o trabalho desse modelo de Jig, é a Pindoca. Ele vai descer em linha reta. Então, você dá um toque, vai subir, tocou no fundo, dois toques, é esse trabalho clássico do Micro Jumping Jig. Uma isca fantástica também, que, pessoal, quando o peixe tá manhoso, vou falar para vocês o seguinte. O robalo, ele é um peixe muito fácil de pescar, mas, ao mesmo tempo, extremamente difícil. Ele é muito técnico. Então, tem dias que ele não quer, ou seja, que ele quer somente um tipo de isca e um tipo de trabalho. Ou um formato de isca, uma cor de isca. Por isso é importante. Temos variações de iscas, e formatos, e pesos, é extremamente importante, tá? Eu tenho também, então, eu tenho, ó, esse de 5,5, mais pesadinho, e tenho esse daqui, ó, de 3,5, você vê, ó, que o tamanho é quase igual, mas o peso é diferente. E quando eu utilizo a variação de peso, justamente, mas ele tá correndo pouco, eu vou colocar um de 3,5, tá? Porque quanto menos peso tiver na sua isca, melhor e mais apresentada ela vai estar. E se tratando do robalo, que pega com sucção, vai ficar mais fácil para ele sucionar a sua isca, do que uma isca mais pesada, tá? A maré começou a correr um pouquinho, aí eu coloco mais pesadinho, de 5,5, tá? O robalo tá manhoso e a maré tá correndo. Slow. Tranquilo? Então, esses são meus microjigs. Eu tenho mais alguns aqui, deixa eu botar aqui do lado, para a gente não perder tempo. Eu tenho mais dois modelos aqui. Lembrando que esse que eu mostrei para vocês até agora, são todos da China, tá, meus amigos? Tem esses outros dois modelos, que é da Big Ones, ó. Esse aqui é de 8 gramas e esse aqui é de 5 gramas. Modelo Pindoca, tá? Eu coloquei meu outro caixinho aqui porque não cabe naquela outra menor. Tranquilo? Vamos agora mostrar para vocês uma outra caixinha que eu tenho. Essa caixinha aqui, pessoal, é algumas montagens anti-rosco e também chubete, tá? Já levo na caixinha prontinho, tem várias montagens aqui, facilitando, otimizando aí o tempo na pescaria. Ó, já levo a montagenzinha pronta, ó. Inclusive, ela tá aqui não, ela tá aqui. Eu usei na pescaria. Botei um espetirinho aqui, um líder mais grosso aqui, nó rapala, um micro-shed da Big Ones, jique red, tá? De 3 gramas, anti-rosco, ó. Eu coloquei ele anti-rosco, tá vendo? Então, na pescaria, eu pego a caixinha, engato o meu snap aqui e jogo dentro da galhava, não vai enroscar a isca, tá? Então, essa é a montagem. Tem uma outra montagem, que é essa daqui, tá vendo? Toda a montagem eu coloquei esse pintinho aqui na ponta, facilitando, eu só conecto o snap. Um pedacinho de linha, de linha de full-carbon, né? Um bullet, isso aqui é de 5 gramas. O Ones of 7 com o Shed. Já escado dessa forma aqui, pessoal, tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Também vai trabalhar dentro da galhada. Eu prefiro fazer o nó rapala aqui na ponta, porque é isso que fica mais solto, ó. Se eu arrase direto aqui, é isso que fica meio que estranho, né? Não ia trabalhar direito. Então, o nó rapala possibilita a isca girar, como se fosse um girador. Tranquilo? Deixa eu colocar aqui do lado também. Pra situação que tá correndo muita maré, e o local tem bastante rosco, eu tenho uma montagem parecida, tá vendo? Bullet, só que aqui, ó, é um Ones of 7 lastreado, tá? Então, dessa forma, fica mais pesado, e eu consigo trabalhar em lugares que tem enrosco. Isso aqui é um Shed cortado que eu coloquei, tranquilo. Também o nó rapala, ó, possibilitando a isca trabalhar. Deixa eu ver mais alguma aqui. Ah, eu tenho aqui também uma montagem to bait, né? Tá vendo? Com girado triplo, aí eu tenho um Shed. Aqui eu tirei de um Microjump NG, que eu tirei. Mas já leva meio que pronta. Tá bagunçado porque eu tava pescando. Aqui é uma montagem também anti-enrosco. Ó, o Bullet. Esse anzol aqui, pessoal, é um anzol de jig head, tá? Você vê que ele é bem reto aqui, ó. Aí eu conecto aqui, ó, na lateral do Shed, ó. Ele fica anti-enrosco. Tá. Aí. Tá vendo? Fica anti-enrosco, ó. Também com o nó rapala e eu consigo trabalhar dentro da galhada. Tá vendo? Então, eu levo com essa caixinha aqui já as montagens prontas. Agora nós vamos para as nossas iscas soft, que é os Micro Sheds e Micro Camarões. Vamos lá. Isso aqui é a minha caixinha onde eu levo meus Micro Sheds e Micro Camarões, tá? Aqui tem várias marcas e tamanhos e modelos diferentes. Ó, pessoal, alguns modelos da Big Ones, ó. Esse aqui, ó, é o Howl de Tail, se não me engano, como é que fala. Giz em 3 gramas. Aí tem pesos variados. Tem esse verdinho também aqui, ó, da Big Ones. Micro Sheds. Tem, ó, o roxinho. Tem, sabe, esses rabinho teio aqui, ó. Ih, rapaz, agora eu tô vendo aqui, ó. O bairro cujo deu uma toradinha aqui, ó. Mas dá pra pescar ainda. Então, esse rabinho teio aqui faz uma vibração na água. Ó, muito bom esse modelo de Shed. Tem o Micro Camarões da FJD. Ele tem essas... Essas cerdas aqui, ó, que imitam um camarão mesmo real. Tá vendo? Bem realista. Esse aqui é tamanho 5,5, tá? Na FJD. Excelentes camarões. E o que falar dos camarões micros de 5 centímetros da Laguninha, pessoal? Excelentes camarões. Excelentes, tá? Um brilho fora do comum. É um camarão mais rígido, tá vendo? Também tem um dele. Eu tenho aqui também um Shed com monzol simples. Esse Shed aqui, na verdade, não é um Shed. Ele é uma manjubinha da G-Bates com monzol simples, tá vendo? Porque aqui eu conecto minha montagem to Bates. Tá? Excelente manjubinha. Excelente. Olha só o detalhe dessa manjubinha. Ela tem um tamanho... Esse tamanho aqui é 6 centímetros, meus amigos. 6 centímetros. Excelente manjubinha. Excelente. E o micro camarão também da G-Bates. Ele é 6 centímetros. Ele é o meu maior camarão que eu tenho aqui na minha maleta hoje, tá? Eu utilizo ele justamente quando tá batendo os peixes maiores. Eu quero selecionar. Então eu coloco ele. Eu tenho várias cores pra minhas outras maletas, tá? Então, micro Shed, micro camarões da FJD, micro camarões da Laguninha, FJG-Bates. Aqui atrás, que as caixinhas eram de duas partes, né? Aqui atrás, eu tenho alguns camarões, assim, diversos, tá? Que eu levo, assim, a mais justamente pra quando eu não tô filmando, sabe? Os camarões maiores. Também tem uma peninha, pessoal, ó. Tá até velha essa peninha aqui, ó. Eu quero comprar umas peninhas com peso menor. Apenas fazer uma pesca de roubalo com peninha. Eu nunca peguei peixe com peninha. Tipo, nem tô com maré, nem traíro, nem roubalo, nada. Mas tem pessoas que amam essa isca aqui. E eu vou fazer um vídeo com essa isca aqui. Comprar uns penachos em menor, né? Essa chama também de chuchinha. Aí aqui, ó, tem uns camarões um pouquinho maiores. Esse aqui é de 6 centímetros, Laguninha. Tem também da GB, isso aqui é 7,5. E é isso, tá? Aqui são... Então, microchave de milho camarões. Aqui já é a minha caixinha de plug. Tem tanto plug de superfície como plug de meia água. Vamos aqui pro superfície. Particularmente, eu quase não utilizo os plugs nas minhas pescarias de ultralight. Porque como é de barranco, tem poucos lugares que tem que trabalhar plug. A gente vai trabalhar plug onde tem estrutura. E nos pesqueiros que eu tô indo, não tem muita estrutura galhada. Então, eu utilizo mais os microgigs, microcamarões, microchad, né, em geral. Mas tem alguns pontos. Inclusive, eu gravei um vídeo no meu canal principal, só usando plugs. Ó. Aqui eu tenho uns microplugs. Isso aqui é customizado, ó. Ele é 5 centímetros. Esse stickzinho aqui, ó. Só que, pra trabalhar essa stickzinha aqui, essa microstick, é difícil. Não é fácil. Por isso que eu quase não utilizo, que é difícil. Eu tenho essa aqui um pouquinho maior, que é de madeira. Meu amigo Guilherme, do canal Snook Team, fez pra mim, ó. De madeira. Essa eu já consigo trabalhar melhor. Tem, ó. Charutinho. Ela é 65, tá? Também fácil de trabalhar. Agora, vou falar uma coisa pra vocês. A Magic Stick 70. Ultra Light, perfeita. Só que, eu coloquei uns ós inline, tá? Coloquei um, eles invertiram, tá vendo? Eu colocando os ós inline, eu deixei essa stick mais aliviada pro Ultra Light. Perfeita, perfeita. Essa aqui é a Magic Stick 70. E, né, não pode faltar, mas é a Red Pepper Baby. Ela é bem levinha, por trás também é excelente. Só que eu quase não utilizo ela, né? Porque é biché cara. Então, essa aqui foram as iscas de superfície que eu tenho. Vamos pra meia água. Meia água tem bastante isca, tá? Meia água tem bastante. Ó, você pode observar que tem bastante isca micros de meia água. Vou separar aqui as destaques que mais me dão resultados. Vamos começar? Cadê? Essa daqui, ó. Sabagenzinha amarela, meus amigos. Meia cinco. Pensa numa isquinha que pega praticamente qualquer tipo de peixe. E essa cor amarelinha holográfica, tá até surrada. Pega muito urbal. Muito, muito, muito mesmo. É melhor isca da caixa. Meia água é ela. Excelente. Eu comprei uma parecida com essa aqui. É a... Esqueci o nome de vocês aqui. Esqueci. Mas vou estar deixando aí nos comentários. Excelente, tá? Ela é bem parecida com a Savage, ó. Também me dei resultado, tá? Uma isquinha muito bonita. Morozinha. Da deconto. Uma isquinha leve, fácil de trabalhar. Excelente também. O único detalhe da morozinha, que eu já perdi diversas vezes os robalos grandes por causa do pitão que solta. Esse pitão aqui, se bater um robalo grande, solta. Não aguenta o peixe grande. Mas para o ultralight, aguenta. Então, essas são iscas de meia água, tá? Isca Sinker. Essa rapalazinha aqui, pessoal. Excelente isca também na pescarinha de ultralight. Sabe quando o peixe está manhoso também, que você quer pegar mais no fundo? Então, essa Sinker aqui. Eu tenho essa outra aqui também, ó. Que ela também é Sinker. A pevinha da Albatross. Tá? Excelente isca. Essas iscas Sinker, pessoal, como é que eu trabalho? Ela arremessa, dou um pouquinho de tempo para ela afundar, e vem dando os toques curtos e cadenciados. Sabe? Para ela fazer o mínimo de movimento possível. Vai trabalhar com um chute bait, né? Excelente. Agora, essa também, ultralight para peixe pequeno, essa inazinha aqui, ela é a 50. É, 50. 3,5 gramas. Excelente. Trabalha muito fácil essa isquinha aqui, meus amigos. Muito fácil trabalhar essa isquinha. Eu tenho um cabalão doido, só que eu quase não utilizo, porque é uma isca que afota muito. Tem que ter uma paciência, digamos assim. Eu não tenho muita paciência para trabalhar essa isca aqui, tá? Eu tenho na caixa, né, por ter, mas eu não tenho paciência para trabalhar o camarão doido. Mais de que 10,50. É uma isca também que afunda, né? Sim, que... Excelente isca também. O nato dela é bem rádico. Excelente. Temos também essa daqui. Essa aqui é a... Mini Crank. 4 centímetros. Na Mariana Sport. Mais de que é também para peixinho pequeno. Sabe quando você encontra aquele cardumizinho de roubaro pequeno? Ixi, mata a pau. E eu adquirei recentemente essa daqui. Essa aqui é a Guaruzinho. Ela afunda bem. Eu estava pensando em uma isca que afundasse mais para trabalhar em um lugar que tem pedra, né? que tem muita correnteza. Aí eu comprei ela. Só que ela afunda demais. É a isca boa. Só que ela afunda demais, tá? Então, essas são meus plugs, tá, meus amigos? Que eu utilizo. Eu também tenho uma outra caixinha, ó. Onde aqui eu carrego os meus snaps, jig heads, suporte hooks, tá vendo? Então, aqui que eu carrego meus acessórios, né? Vamos usar o simples também, fazer um tacho bicho, uma miçanguinha. E tudo isso vai naquele bolsão meu que vocês acompanham no vídeo aí. Meus amigos, basicamente, Essas são as iscas que eu utilizo no ultralight. Pode aparecer bastante. Mas de barranco, a gente acaba tendo que variar bastante as iscas, né? Até encontrar o peixe. Tem dia que é difícil pescaria. Vocês veem eu pegando bastante peixe aí, mas tem dia que é difícil, tá? Sempre pega. De ultralight, meus amigos, micro-iscas sempre pegam peixe. Mas tem dia que é sofrido. E olha, para trabalhar essas micro-iscas, as condições têm que estarem, digamos assim, favoráveis na pescaria. Não vou falar perfeito, porque perfeito nunca vai estar. O fator principal que atrapalha a gente trabalhar essas micro-iscas é o vento. O vento atrapalha muito, meus amigos. mas você com um conjunto extremamente equilibrado, balanceado, por exemplo, aqui minha varinha lock 7 libras, um mulinete Venator 1000, uma linha 10 libras light game, líder 0,31. Pessoal, só do peixe passar do lado da isca a gente já sente. É incrível, 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 incrível. E mesmo micro-iscas, a gente consegue pegar peixes grandes também. Vocês viram aí os peixes grandes que eu pego? Então, qual que é a vantagem do ultralight em micro-iscas? Garante a brincadeira com os peixes pequenos e a qualquer momento pode entrar um peixe grande. Você já observado que quando vocês estão pescando lá, você vê uns camarões pulando? Fala pra mim, se o tamanho dos camarões que você vê pulando não é desse tamanho aqui, de 5 centímetros, 5 centímetros e meio, no máximo 6 centímetros que você vê pulando no rio. Então, os predadores grandes se alimentam também de micro-camarões, que é a isca natural do rio, né? Por isso que pega peixe grande também. Mas, volto a dizer, a gente pega muito mais peixe pequeno porque ele está trabalhando micro-iscas e porque os roubados pequenos são mais espertos, né? Beleza, meus amigos? Espero ter ajudado vocês aí para dar um mostro nas iscas que vocês precisam ter na pescaria de roubá-lo de ultralight. Aí, tanto serve para barranco como para caiaque. Tá, meus amigos? As iscas são as mesmas. Beleza? Fiquem todos com Deus. Deixa aqui no comentário se vocês utilizam alguma dessas iscas aqui e qual dessas iscas que eu mostrei é mais efetiva para vocês essa pescaria de ultralight. Deixe no comentário aqui que eu quero saber e também deixe nos comentários quais são as iscas que vocês podem agregar recomendando. Porque uma vez que vocês comentam as iscas que dão resultado para vocês no comentário, ajuda novas pessoas também que estão entrando nessa modalidade ultralight a ter um mostro também. Eu mostrei algumas aqui, mas tem outras milhares de iscas que outros pescadores utilizam que também traz resultados. Essas aqui me trazem resultados. Então, se você tem uma isca específica que é muito boa, deixe nos comentários aqui também. Tranquilo? Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço.